Em mim o clima fica quente, essa bitch é mexicana, nego, ela é calhete Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue embolado, reala da morte Clique, se inscreva, compartilha, quanto mais gente, mais like, mais longe vai E sem memória, trago mais um som do canal VK aí VKJ pediu aí com a música VKJ e Sessions aí Xangai produzido por Lock em 31, corrente brilhando, elastralando O copo cheio e armado até os dentes trazendo aí É consciente, let's get it Um, dois, três, quatro, bitch na minha cama E eu sigo o elegante, vestindo o Dolce Cabana E ela pede, quer ser minha bebe, tipo Madonna Na primeira classe, não vou roubar vacilando Negão não sou pescador, mas tô com um bolso cheio de peixe Ela diz que quer me ver, mas eu já conheço o desfecho Bitch mexicana, disse que eu sou caliente Eu tô com um gelador, joguei 50 mil nos dentes Yeah, 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 eu faço chover, tudo em você E ela quer saber o que eu sei fazer Ai, não falo francês, ai, de olho puxado, me sentindo japonês Alright, ei, mergulho no Sprite Eu falei do Japão, mas vim parar, foi em Shanghai Yeah, sir, que que tá rolando? Esse nego fica puto que eu tô faturando Só sei que eu tô empilhando Não para, oh damn Joga essa rabada na minha cara, bitch Ela quer colar com os bitch Só porque eu tô fenomenal, desparei a fazer hit Errabo nessa bênção, eu dormi na city O nego não fecho com esse vacilão Ela querendo me enganar, tá comendo na minha mão E eu tô usando o Fear of God É que se eu pego essa bitch, nego, eu deixo ela gritando Oh my God É que nego, eu tô me sentindo, eu tô no start Cansei da range, rover, nego, agora eu vou de áudio Só deslizou nesse beat, tipo água O cheiro do 212, nós exala Ela jogando esse rabão em mim, o clima fica quente Essa bitch é mexicana, nego, ela é caliente O que eu, gang, 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 gang O, 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 o let's get it uh, 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 oh Uh, 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 uh BK até isso manda pra aqui pra nós も Então deixa que eu assino, mano, leve, olha só esse Pega o meu let's ride, mandando na trap rosa e no meu busto só reais Eu tenho um real no vibe, mas não é meu vibe Se eu fazer sempre essa minha vibe nunca cai Ela pergunta do meu busto por que tá tão bizarra Tá lotada, de erva do Paraguai Tá lotada no teu canto, volta com meu banco Só que ele me entrou, então não fala pra tu fala Só que eu sou wristline, não tenho medo de ninguém Vou ver cá quem fez o vibe, e eu trouxe link o deck Se eu sou um mano retardado, cê não cola, cara, ganha Que não é, sabe que tu é nerd, cê nunca pegou ninguém Olha os camas do meu rolling, tô treinando um anteprase Enquanto eu vou fudendo essa roupa, faço um pouco, pouco, pouco Yeah, sir, 75 meu let's É que nem que eu faço a vibe, tô sentindo Tony Stark Sei na Land Rover, bicho, agora eu vou de áudio Só de nisso nesse beat, voar O cheiro do Tchua 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 Nói C3 e meu nem Yeah, sir Gang, 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 gang Gang, 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 gang Gang, 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 gang Tá se produzido por Luke A e canal VK Moleque, brabo demais O trabalho, qualidade, insana Do começo ao fim Parabéns pela vibe, pelo som, pela estética E, sana, continua, não para Não desista do sonho do projeto de vocês Gostou? Já sabe Clica, se inscreve, compartilha Conta mais gente, mais like Mais longe vai Tchau, todos com Deus, let's Tchau 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 Obrigado.